Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje eu vou testar algumas coisas da China que eu comprei, outras coisas eu recebi Então aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar em gostei Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E bora pro vídeo Bom gente, vamos lá Eu comprei 4 produtinhos pelo mercado... mercado não, no submarino E são todos da China Eu acho que são, pois eu vou ver Mas eu acho que são todos da China E tem outros dois que eu recebi de uma loja da China, tá bom? Então vamos lá A gente viu esse daqui, porém na imagem da foto pra gente comprar Parecia que tinha um... como fala gente? Aquela luz assim Ai, vocês vão entender, peraí Opa É esse negocinho aqui Fala que é pra secar a unha mais rápida e tudo mais E parecia que tinha aquela luz Ultravioleta Sabe aquela luz que o dentista passa assim, coloca aquele aparelhinho e faz tipo Pi, pi, pra pro dente secar mais rápido? Parecia que tinha aquela luz Aí aqui atrás, ó, a gente já colocou as pilhas e tudo mais E não, gente Isso aqui é um ventilador Sim Olha o ventilador Gente, como assim? Eu não lembro o valor, vou deixar aqui na tela Mas, ó, ele é assim A hora que você aperta, ó Você aperta aqui, essa partinha aqui, ó Aí sai um arzinho dele, ó Tá vendo o ventilador aqui? Não sei se é bom, porque eu ainda não testei, entendeu? Não sei se dá bolinha também na unha Mas dizem que é bolinha quando dá bolinha no esmalte É porque a sua mão tá muito quente, ou muito gelada Alguma coisa assim Mas, ó, aí você pinta a unha, coloca a mão aqui Diz que seca Eu vou testar depois, né, quando eu pintar a unha E falo pra vocês em algum vlog Mas eu achei legal, achei legal Apesar de eu achar que era uma luzinha que sei aqui de dentro Mas é bacana Bom, vamos lá O próximo produto A gente já abriu pra testar também Porque senão eu ia ficar perdida aqui no meio do vídeo Que é Esta pasta que chama de Dispenser Toad Pest Que é de pasta de dente Ó, a caixinha é assim Aí vem aqui, ó O dispenser pra você colocar a escova E a pasta sai E o negocinho pra pendurar a escova Gente, eu achei demais Eu quero pendurar lá no meu banheiro Apesar que o Vinícius falou que é um produto bem vagabundinho, sabe? A qualidade é bem ruim Então ele é assim, ó Essa aqui é a parte pra colocar a escova Tá vendo? Tá achando a cabeça Pra colocar a escova ele desmonta assim, ó Aí Gente, eu achei muito legal isso Sério mesmo Não lembro o valor Mas como eu disse Eu vou deixar os valores aqui Na tela Peraí, deixa eu não cair Pasta daqui Ó Tá vendo? Tem tipo uma borrachinha Esse negocinho aqui E a hora que você aperta aqui, ó Com a escova Você vem assim com a escova e faz assim, ó Aí sai pasta daqui, ó Tão vendo? Gente, eu achei muito legal Aí você vem e coloca a pasta Nesse buraquinho aqui, ó Encaixa bem Aí fecha aqui a caixinha Aí tá vendo que tem um negocinho espacinho aqui, ó De escova Você vem aqui com a escova Cadê? Opa, que eu já tô apertando a pasta aqui É aqui, ó Você coloca a escova e sai a pasta de dente Olha isso, gente Cara, eu achei muito legal Eu amei isso demais Ai, eu achei muito legal E aí depois vem Ele é assim, ó Pra você pendurar na parede, tá vendo? Fazer uns buraquinhos Ou colar, não sei E você coloca a escova aqui assim pendurada, ó Gente, eu achei muito legal Sério mesmo Isso aqui eu amei E com certeza eu vou colocar ali na minha parede Porque fica muito legal, ó Bom, o próximo produto É uma caneca Que eu estou louca pra usar Faz tempo que chegou essas coisas aqui em casa E eu tô só enrolando pra gravar esse vídeo Mas eu queria logo testar essa caneca aqui E eu falei, não, deixa eu gravar primeiro E ela tem um... Uma hélice É, uma hélice de liquidificador Gente, olha isso Opa, linda Como podemos ver A Brun já até destruiu a caixinha A caneca é assim Aí ela também precisa de pilha, ó Essas duas pilhas pequenininhas Aí é uma caneca de café mesmo, gente Ó, é uma caneca térmica Cara, eu amei essa daqui Olha isso Aí você aperta Vamos ver se vocês conseguem ver a hélice Eu vou colocar aqui água pra vocês verem melhor Olha, gente Dentro é assim, ó Olha que demais Tão vendo? Gente, eu achei muito da hora isso Olha isso Gente, que demais Mas eu acho que quando a gente for bater Tem que colocar a tampa em cima Porque senão espirra tudo Ó, molhou toda a lente da minha câmera Tá vendo que espirra? Mas eu achei demais E o negócio é potente, viu? Olha É que eu não tô apertando muito Senão vai molhar toda a minha câmera, ó Caraca Gente, adorei Essa foi a melhor compra Agora, por último Que eu comprei Foi esse negócio aqui Só que eu acho que é pra manicure Ou pra unha De gel, sabe? Não sei, gente Deixa aqui nos comentários Porque as instruções aqui atrás Tá mostrando numa unha normal Ou não, né? Pode ser que isso aqui é unha É de gel Tá em inglês aqui Eu não tô entendendo nada Vai, vamos lá Ó Ó, vem assim Aí é a lixa É mais tipo coisas que manicure usa mesmo Sabe? Lixa Cone pra pulir Só algumas coisas que eu sei em inglês Aí vamos ver Será que precisa de pilha também? Deixa eu ver aqui Hum Eu acho que precisa de pilha também Arranquei a pilha aqui Só não sei qual é a sequência Eu acho que é assim Vamos ver Não, acho que eu coloquei errado Pera aí É assim E esse é assim Aí, agora pegou, ó Aí vem aqui com a caixinha Tá lacrada Gente, com essas coisas assim Eu sou um terror Pra quebrar Ah Hum E vamos lá, ó Aí vem a lixinha Ó, o negócio parece ser bom, hein? Mas como eu disse Eu não sei se vai pra usar em unha assim Minha unha normal, entendeu? Esse aqui Ah, esse aqui é mais perigoso Não sei, gente Eu acho que é pra manicure mesmo Não, o negócio é bom Gostei Mas não é pra mim, não Então, gente Esses quatro produtos aqui Eu comprei na Submarino Agora eu recebi Já tem um tempinho Já esses dois produtos Aqui da China Da loja Banggood E, gente Eu achei muito legal Esse aqui, ó Tá vendo? É um des... Desum... não Humidificador Humidificador Agora eu não sei Se é de ambiente Ou de pele Eu acho que é de pele, né, meu anjo? Qual tamanhozinho Um negócio pra poder Ó, ele é assim Você coloca água aqui Ele vem um carregador também Caso ele acabe a bateria Aí, ó Você liga aqui Pode deixar com a tampinha, tá? Ó, você coloca ele assim Na parte de baixo, ó E ele começa a sair, tá vendo? Gente, é muito bom Tipo, é água, entendeu? Eu direto ligo isso aqui Principalmente quando tá calor E fica fazendo assim, ó E ele liga essa luzinha, tá vendo? Essa luzinha que eu tava falando pra vocês Desse negócio aqui, ó Que eu não sei o nome Ultra... Ultra vermelha não, né? Porque é rosto Não sei se é assim que é pra usar Mas eu tô usando assim Desde que eu recebi Gostei Também não sei se é pra fazer Uma preparação da pele Sabe quando a gente passa água termal? Não sei se é pra fazer isso Aí o próximo também Vem da loja Bang & Goods Que eu até mostrei pra vocês Em algum vídeo recebidos Que é Esse... Opa, opa Esse aparelho... Opa, querida Não Esse aparelhinho aqui, ó Pra poder sugar Os cravos Gente Eu não gostei desse negócio não Você coloca uma pilha aqui dentro E ele fica assim Soltinho, tá vendo? Aí você vai coisar assim, ó E começa a sugar Ó, gente Ele é muito fraco, ó Ó, olha aqui Ele é muito fraquinho, ó Parece que tá puxando muito Mas é muito fraco, ó Nem vermelho fica Ó Não sai nada Nada, 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 nada Pelo menos os meus cravos, gente Mesmo eu colocando Né, no vapor Tudo mais Colocando, né Água quente Pra abrir os poros Ele não sai Por nada dessa vida O troço difícil de sair É meus cravos Então A Bruna reprovou Reprovado Quem testou já esse produto aqui Deu certo Deixa aqui nos comentários Mas Comigo é a mesma coisa que nada Nem vermelho fica o nariz, ó Ficando normalzinho Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem que eu grave mais Testando coisas da China Algumas coisas estranhas Porque esse aqui eu acho que A grande maioria já conhecia, né Tipo, essa caneca aqui Eu vi em algum lugar Mas Eu nunca nem abri Eu via que tinha um negocinho assim Mas eu nunca me interessei E eu achei Cara Sério Essa daqui foi a minha melhor compra Gente, eu amei demais Que eu gosto do leite Ou do café com espuminha, sabe Então Adorei, gente Sério mesmo O que mais? Esse daqui Esse dispenser aqui Também achei muito legal Amei Esse daqui eu ainda não usei, né Que é pra secar a unha Quando eu usar Eu falo pra vocês Mas Eu não lembro o valor dele Se for uns 20 conto Eu acho que não compensa Melhor a gente secar Com o vento da natureza Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum 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 Tum